Olá, gente, aqui é o professor Luiz com mais uma questão de química, dessa vez com o tema classificação periódica dos elementos. A gente vai analisar aqui as alternativas e verificar qual é aquela correta. Na letra A, ela fala que o hidrogênio é um metal alcalino localizado na primeira coluna. Na letra B, o nitrogênio é o elemento mais eletropositivo da 15ª coluna. Na letra C, o sódio é o elemento mais eletronegativo do terceiro período. Mercúrio é um ametal líquido à temperatura ambiente. E na letra E, o potássio tem maior raio atômico que o bromo. Então, verificando aqui as alternativas, a gente começa com o hidrogênio. O hidrogênio não é um metal alcalino. Apesar de estar localizado na família 1A, ele não é um metal. Então, a letra A fica incorreta. Na letra B, ele fala que o hidrogênio é o elemento mais eletropositivo. Na verdade, o nitrogênio é o elemento mais eletronegativo da família 5A ou, como ele fala na questão, 15ª coluna. Então, o nitrogênio é mais eletronegativo e não mais eletropositivo. Então, a letra B está incorreta. Na letra C, ele fala que o sódio é o elemento mais eletronegativo do terceiro período. Na verdade, o sódio, a gente verifica aqui, ele pertence à família 1A, família dos metais alcalinos. E família dos metais alcalinos, eles vão ter a tendência em perder elétrons e não em receber elétrons. Então, o sódio é eletropositivo e não eletronegativo. O terceiro período, que é a linha, a linha do terceiro período, que é a linha do sódio, é aquele que vai ter maior tendência em receber elétron, que é a questão da eletronegatividade, é aquele que está mais à direita, no caso aqui, o cloro. O cloro, nesse mesmo período, é o elemento mais eletronegativo. Em um mesmo período, a eletronegatividade vai crescer da esquerda para a direita. Então, o sódio é o que tem menor eletronegatividade, já que a tendência do sódio é perder elétron. Então, a gente diz que ele é mais eletropositivo e não mais eletronegativo. A letra D vai falar que o mercúrio é um ametal, só que o mercúrio é o único metal líquido à temperatura ambiente. E a letra E, que é a letra correta, vai falar do potássio. O potássio, sim, ele tem maior raio atômico, que ele fala aí. O potássio tem maior raio atômico do que o bromo. O potássio está no mesmo período, só que o potássio, que é o 19º, e o bromo, que é o 15º, eles estão no mesmo período, só que o potássio tem maior raio atômico do que o bromo, por causa da carga nuclear. A carga nuclear do bromo é maior do que a carga nuclear do potássio. Então, o bromo tem um tamanho menor, porque a atração do núcleo com os elétrons é maior aqui no bromo do que no potássio. Então, isso vai fazer com que o raio atômico diminua. Então, o raio atômico do bromo é menor do que o raio atômico do potássio. Ou a gente poderia entender, através da tabela periódica, que quanto mais à direita, falando aqui de período, no mesmo período, quanto mais à direita, menor o raio atômico. Então, o raio atômico desses elementos aqui, mais à direita, no mesmo período, no período do potássio, quem está mais à direita tem menor raio atômico, por causa da carga nuclear. Então, esses elementos aqui, o que tem maior raio atômico é o potássio, em seguida, o cálcio, até o criptônio, que é o trigésimo sexto. Então, no mesmo período, o raio atômico diminui para a direita ou aumenta para a esquerda. Quanto mais à esquerda, maior o raio atômico, quanto mais à direita, menor o raio atômico. Então, a letra E vai ser a alternativa correta. O potássio tem maior raio atômico do que o bromo. Essa questão dá um pouco mais de trabalho para você responder, mas a gente conseguiu aqui tirar algumas conclusões, observando as posições dos elementos na tabela periódica e as suas propriedades. A gente volta na próxima com mais questões. Tchau. 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 Tchau.